O comentário aqui no canal, pessoal, está sendo muito empolgante aí para as pessoas que estão fazendo a prova do ETE per integrado. Depois que eu comecei a resolver as questões da prova do ETE, muitas pessoas estão gostando bastante aí das resoluções da prova, pelas dicas que eu estou comentando e dando também aqui no canal. E hoje eu resolvi fazer mais um vídeo para vocês aqui, explicando mais questões, onde poderão ajudar vocês também na prova. Então fica até o final, para vocês vão ver muitas dicas aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática de Zuz MT. Estou aqui para ajudar você a entrar no ETE e se dar muito bem na prova. Então vamos para o vídeo. A questão ali é o seguinte. Em um escritório de advocacia, o estoque de chá é suficiente para 30 funcionários. Então eu falei assim, eu vou marcar aqui as principais. Então diz assim. Em um escritório de advocacia, o estoque de chá para os 32 funcionários que trabalham de segunda a sexta em uma jornada de 8 horas diária. Então presta bem atenção. Durante quantos dias? 124 dias. Porém, depois de 24 dias passados, foram contratados mais 8 funcionários. Passado mais 30 dias, devido à dificuldade financeira, o escritório demitiu 20 funcionários. Demitiu aqui no final. Sendo assim, por mais quantos dias, ele quer saber por mais quantos dias durará o estoque de chá. Então agora aqui, vamos montar a questão assim. Presta bem atenção. Ele diz para mim que são 32 funcionários. Não é isso? Pronto. Quantos dias são? São 124. Está aqui. 124. Então vezes 124. Multiplicando isso, 124 vezes 32 dá 8, 4 e 2. Multiplicando pelo 2. Agora pelo 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. 8, 6, 9, 3. Multiplicação dos dois aqui. Então vai ser 3, 9, 6, vou estar com dúvida só multiplicado depois, tá bom? Vou apagar isso aqui para não confundir. Até aqui, beleza. Ele diz que passou 24 dias. Foi isso que ele falou na questão? Pronto. Então o que eu falei agora? Quantos funcionários eu tenho? De 32. Não é isso? De dois funcionários. Vezes os 24 dias que passou. Vou botar aqui dias. Vezes. Vou botar aqui 24 vezes 32. Dá 8, vai dar 4, 12, vai 1, 3, 2, 6, mais 1, 7. Dá 8, 6, 7. 6, 7, 6, 8. O que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui, para não confundir para mim, certo? Vou fazer assim. Qual foi o valor total que deu aqui? Deu 3, 9, 6, 8. Passaram 24 dias, se passou eu vou tirar, né? Então vou tirar 768. 8 para 8 dá 0, 6 para 100 dá 0, 7 para 9 dá 2. E vou deixar o 3 aqui. Vai sobrar, restou 3.200. Depois, certo? De 24 dias. Então está aqui bem claro, aí vocês têm que entender, tá? Restou isso aqui. Ok? Pronto. Aí ele diz o seguinte, depois que passou 24 dias, contrataram, certo? Contrataram 8 funcionários. Não quer mais 8. Então você não tinha 32, não é isso? Funcionários. Então vai ser o 32 funcionários mais 8 funcionários. Totalizando 40 funcionários. Beleza? Até aqui. Pronto. Então vai ser o quê? 40 funcionários. Chega aqui. Fundo. Aí ele fala para mim que quando passou esses 8 dias aqui, foi contratado mais... Eu dei passado mais 30 dias. Então vai ser 40 vezes 30 dias. Passado mais 30 dias. Então vai ser 40 vezes 30, que vai dar 1.200, certo? Vai dar aqui 1.200 o valor. Então dos que restaram, dos que restaram, que no caso foi os 3.200, eu vou tirar 1.200, porque não passou mais 30 dias. Vai sobrar a conta aqui? 2.000. Não é isso? 2.000 dias. Vou fazer agora aqui agora. Ele continua dizendo na questão o seguinte. A crise piorou aqui na questão e ele disse que demitiu... Aliás, é. Demitiu quantos funcionários? 8. Cadê aqui? 20 funcionários, foi? Demitiu 20. Então você não tinha 40 funcionários? Então ele demitiu 20 funcionários. Ficaram com quantos funcionários? 20. É isso? Pronto. Então vou pegar o número de dias, que são os 2.000, e vou dividir por os 20 funcionários. Vou contar o 0 aqui com esse 0. 200 dividido por 2 vai ser igual a 100 dias. É o que ele está procurando aqui, resposta, letra E. Diferente dos costumes, as questões que estão no caso anteriormente. E aí deu a letra E aí, mas não importa a letra E. Importa o que vocês aprendam a fazer, certo? Apliquem na prova de vocês e vejam a alternativa correta para poder marcar. Tá bom? Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, para ser notificado de novos vídeos como isso que eu estou lançado para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.